Olá, eu sou o Luciano. Olá, eu sou a Sibeli. E esse é o canal Cerevejando. Primeiramente, um feliz 2017 para todos vocês, que esse ano seja cheio de boas séries e boas cervejas para nós todos. Com certeza, é o que a gente deseja para todo mundo. A gente já voltou esse ano entusiasmado e a gente quer passar isso tudo para vocês também. Vamos fazer desse ano de 2017 cheio de coisas para a gente, de novidades, de séries, de cervejas. Isso aí, o ano já começou estreando uma série que, pelo menos para mim, é uma das minhas preferidas. Para você também? Sim, especial. O meu elogio, para mim, é uma série elegante, assim. Eu acho de uma elegância, assim, que, bom, a gente vai falar mais sobre ela. É, já já a gente fala sobre a série, sobre Sherlock. E para acompanhar essa série, que para a gente é uma das melhores, escolhemos aqui também uma das melhores cervejas do mundo, né? É, está equiparada com a melhor do mundo. Hoje tinha que ser uma cerveja especial para a série e para o começo do ano, né? Estamos falando aqui da Trapista Rochefort, número 10. Essa cerveja, como o meu amor falou agora, pô, ela está entre as melhores do mundo, né? Muito próxima das ranqueadas aí, como a melhor do mundo. E, ao mesmo tempo, ela é uma cerveja fácil de ser encontrada, fácil de ser comprada. Como sempre, eu vou dar uma lidinha aqui no rótulo. Enquanto isso, vai falar da cervejaria, Mar? Fala. Eu acho super empolgante essas histórias das cervejas e até exclusivamente por ela ser trapista. O porquê de ser trapista. Bom, é uma cerveja belga. Então, normalmente, assim, vamos dizer, a maioria das cervejas belgas, elas são feitas por monges. E essa história que envolve é bem legal. A trapista Rochefort, 10, ela é feita no monastério, na cidade de Rochefort, por isso o nome, no monastério chamado Saint-Rémy. É uma cidade, acho que perto, entre Bruxelas e Luxemburgo, alguma coisa assim, fica no caminho. E ela fica situada, assim, aos pés das montanhas lá da cidade, onde tem uma nascente de águas puras. Traz o diferencial para essa cerveja tão especial também, acho que tem esse toquezinho também especial. É, todos sabemos que a água, a qualidade da água é muito importante para a cerveja. Hoje em dia, existem milhares de tratamentos de água que podem dar a qualidade para a cerveja, independente de onde vem a água. Mas, quando você tem uma fonte de água boa e barata, perto de você, você não precisa de grande tratamento para produzir, você tem qualidade e barateia, né, o custo fica mais em conta. Existem três cervejas da mesma categoria, elas são divididas em outras numerações, mas a 10, ela é considerada uma das melhores das três cervejas, por ser mais completa, né, mais complexa, com aroma, com sabor e tudo mais. É, a 10 é uma quadrúpel, tá, temos ainda a 8 e a 6. A 6, fica aqui no rótulo a numeração e na tampinha. A tampinha da 8 é vermelha e a da 6 é verde, acho que é isso, se não me engano. E elas são, respectivamente, uma quadrúpel, uma tripe e uma double. E por que quadrúpel? É, vamos explicar, então. É uma quadrúpel porque ela tem quatro vezes mais malte, então é uma cerveja muito maltada. Essa daqui tem 11.3 de volume de álcool. A gente espera que seja uma cerveja escura, né, uma ale. Algumas pessoas até enquadram ela com uma Belgian dark ale. E ela é, tá, ela só passa a ser trapista porque é fabricada num monastério. na abadia de Saint-Rémy. Ela é pra ser servida aí entre 13 e 15 graus. Deve estar um pouco mais gelada aqui, mas é porque tá muito calor. E a gente deixou gelar até porque a gente vai beber enquanto fala. E até o final ela vai chegando na temperatura. E usualmente, conforme a temperatura dela sobe, conforme ela fica mais quente, ela tem maior liberação de aromas. Vamos abrir? Vamos. O abridorzinho pra preservar a tampinha. Caralho, esse homem de fé, toda vez que é carico. A taça ideal, né, é uma taça trapista, que é aquela taça bem bojuda. É um cálice, né? É um cálice trapista, mas ela pode ser tomada em taças assim, né, de... com um bojo largo, tá? De preferência que fosse mais largo que esse, mas pra gente dividir aqui, vai nessa mesma. Vamos a degustação. É uma cerveja com marrom bem escuro. Tem um pouquinho de formação de bolha, né? Você percebe, subindo uma bolhinha. Ela é bem encorpada, assim, densa mesmo. É, você não vê nada através dela. É um marrom bem escuro, mas com uma bege. Ai, eu sou tão assim, o ato de tirar a tampinha e servir pra mim já dá um prazer. E sentir esse cheiro que eu já tô sentindo, esse aroma. Pra mim, ela tá vendo um cheiro muito presente do malte, mas você sente o álcool também já no cheiro. Sim. Mas eu sinto um adocicado de alguma... Não sei se é um barro. Eu acho que é do próprio malte. É muito cheirosa essa cerveja. É uma cerveja que eu acho que de aroma foi um dos aromas mais cheirosos que eu já senti. Tem algum pouquinho de frutado, assim, de fruta de Natal, sabe? Sei lá, uva passa, fruta cristalizada, assim. Não é um frutado muito doce. Não. Mas é uma cerveja muito cheirosa e a cor dela também, a densidade dela, a cor. E ver as bolinhas subindo, é melhor. Bom. Vamos lá. Saúde. A presença de muito malte, muito marcante o malte. Tem um corpo grande, pesado, o corpo dela. Mas não tem muito amargor. Não, é muito leve. É o amargor, eu acho que é do malte mesmo. O lúpulo aqui é último plano. Não é marcante. Você sente um leve amargor. No finalzinho. Você sente logo o malte e um adocicado. Um doce de carbo. E depois um amargor bem levezinho. É, mas é um malte muito marcante. Mas é uma cerveja especialmente, assim, maravilhosa pra mim. Eu gostei muito. Não tinha tomado dessa ainda. Ficou entre as preferidas. Bom, enquanto bebemos, vamos falar de Sherlock, então. Vamos falar de Sherlock. Primeiramente, se você não sabe nem quem é Sherlock Holmes, veio aqui só por causa da cerveja, pode parar o vídeo por aí, vai procurar saber quem é, vai ler sobre as histórias dele um pouquinho. É um clássico. E depois você volta, né? Então, não vou explicar quem é Sherlock, porque a história dele, as aptidões dele são conhecidas, né? O importante pra falar da série, essa série estreou em 2010 e ela teve uma temporada em 2010, uma temporada em 2012, uma temporada em 2014. Teve um episódio especial no final de 2016 e voltou agora em 2007 para a quarta temporada. Cada temporada tem apenas três episódios, mas cada episódio tem uma hora e meia de duração. É praticamente um filme a cada episódio. E você consegue assistir direto, sem sombra de dúvida. E você consegue assistir um episódio isoladamente, porque cada episódio tem uma história fechada, né? É. Apesar de ter a história de fundo, em cada temporada que acompanha os três episódios e até uma história que acompanha a saga toda, de todas as temporadas juntas, com o principal arco inimigo dele, né? Memoriarte. É, cada episódio tem uma história fechada em si. Você consegue assistir como se fosse um longa, né? É, a história base, a história pessoal dos personagens, vamos dizer assim, ela é sequencial. Mas cada episódio realmente é um caso novo a ser resolvido, porque é uma série que trata de investigação policial, né? Bom, a série já recebeu muitas premiações, foi indicada uma vez ao Globo de Ouro e nove vezes ao Emmy, com indicações aí de melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor série, vários tipos de nomeações e ganhou vários outros prêmios aí, menos conhecidos do grande público. Não vou especificar cada um deles. Uma série criada por o Stephen Morgat e o Mark Getz, que foi um aí dos Doctor Who, então é conhecido por isso, e gerou muita expectativa com a criação deles. Inclusive ele faz o irmão do Sherlock, o Mycroft. Sem contar que é uma série britânica, na verdade é uma série, acho que a produção toda em si é britânica, é gravado lá, inclusive mostra muito o endereço, né? O endereço que a gente tem até a plaquinha ali. Ah, nesse episódio focou muito essa plaquinha igualzinha. Eu vou colocar a imagem aí do lado pra vocês verem o frame do último episódio que saiu esse ano. Essa plaquinha inclusive veio de lá, a gente veio de presente do nosso primo Alessandro, beijo! E é bem parecido, então é gravado lá, tem toda a pompa, a elegância de Londres, aquele clima meio sombrio, né? Sherlock é o traje dele sempre, com aqueles sobretudos e tudo mais, tem toda essa pompa, esse clássico, essa elegância de Londres, né? E o diferencial é que ela é ambientada na Londres atual, não é na época do Sherlock, nos contos originais, ela é ambientada na Londres atual. Isso gerou um pouco de medo aí na época, a gente acostumado aí com alguns filmes que saíram do Sherlock, até uma outra série que chama-se Elementary, que também é um personagem do Sherlock, mas é muito diferente dessa. Foge da originalidade pra mim, é uma base de Sherlock em questão ao desenvolvimento dele em relação aos pensamentos, aquela coisa louca assim, mas eu acho que foge um pouquinho. Pra mim esse foi o melhor personagem de Sherlock que eu já vi, que eu já assisti em mídia televisiva e cinema. Eu tinha uma outra impressão, porque eu não conhecia, assim, eu sabia da história de Sherlock, mas era assim, ah, um detetive investigativo, não, essa série trouxe o Sherlock de uma forma que você consegue se prender, além do que a interpretação, né, do ator, que é o... o Smaug fez a voz do dragão, então eles trabalharam juntos lá. E trabalhou no Doutor Estranho também. E é um puta ator, não tenho o que falar do cara, ele pega um Sherlock assim, como eu nunca vi, cara, é muito bom. Então a interpretação é ótima. Uma coisa que eu acho muito legal também, diferente, foi a maneira que eles arrumaram de mostrar as deduções dele. Porque ele não fica, antes de ficar falando o que ele deduziu, eles ficam mostrando o olhar dele nas coisas e botando palavras na tela do que tá passando na cabeça dele, né, das análises, pra ver se o espectador consegue acompanhar o raciocínio dele antes dele falar também. Então você também fica ligado ali, tentando acompanhar o raciocínio lógico que ele tá tendo, antes dele expor isso de verdade. A gente fica numa expectativa na atuação dele assim, porque a cada momento dele que ele vai falar sobre algo, ou qualquer situação, ele é Sherlock Holmes. Se uma pessoa aperta a campainha da porta dele, ele olha a pessoa e analisa num todo. Ele é bem perceptivo, tal, a hora que ele vai começar a falar sobre, aí mostra cenas de detalhezinhos, né, alguma coisa na roupa, aí se ele tá falando no celular, alguma coisa, aparecem as mensagenzinhas. É, tem uma comunicação visual com a gente, muito legal. Comunicação visual, você consegue acompanhar, realmente, você não fica descobrindo só no final que ele descobriu aquilo por causa de um detalhe, não. Ele já fala na hora e já vai mostrando tudo, é muito bacana. Bom, a gente esqueceu de mencionar que é uma série da BBC, né, e é uma série produzida aí com financiamento público, isso é um detalhe interessante. Isso mesmo. Os atores já comentaram que pretendem continuar com a série por um bom tempo, então não querem deixar os fãs na mão. Mas os hiatos entre as temporadas são grandes, até porque são atores que são bastante requisitados aí em outros filmes, então acaba sendo o calendário, de repente, deles fica apertado pra fazer as temporadas assim muito consecutivamente. Mas nesse último hiato aí de 2014 até agora, a gente teve um episódio especial, que foi A Noiva Abominável. Foi um especial de final de ano. Um especial de final de ano, é no Natal. Ah, é verdade. E chamou-se A Noiva Abominável. E foi um episódio, assim, que não deu continuidade a nada da história. Foi um episódio fechado, uma história sozinha, sem mencionar muita coisa do restante. Só pra matar a saudade do fã. Um detalhe que eu acho legal também, no Sherlock, é que o Sherlock original, né, a gente vê até nas fotinhas, dá pra ver aqui na imagem da plaquinha, ele usa aquele chapéuzinho e fuma muito o cachimbão dele. E nessa série, eles não colocaram ele como fumante e nem usam chapéu, mas eles dão um jeitinho de dar essa referência. Ele não fuma, mas ele usa adesivo de nicotina o tempo todo. O chapéu, eles introduziram em muitos episódios, mas foi bem legal a história do chapéu. Porque o Watson, o parceiro dele, né, ele, a atuação dele, assim, ele é tão bom quanto, né, mas a atuação dele é assim, ele meio que promoveu o Sherlock, ele criou um blog, né, e todas as histórias ele cria, personagens e nomes e tal, ele conta as histórias dentro desse blog e que repercutiu e o Sherlock ficou famoso. E aí, ele criou a historinha do chapéu, pra ele pôr o chapéuzinho, pra ele se esconder do público, né, quando ele sai da imprensa e tal. E essa foi a historinha do chapéu. E foi bem legal, mas só que aí depois que ficou mais, assim, comum, vamos dizer assim, que ele não ficou tão assediado, ele já não usa mais o chapéuzinho. Mas foi uma maneira legal de colocar esse detalhezinho do original, né, de colocar o chapéuzinho lá dentro dessa história. Bom, esse aqui, esse é um comentário nosso sem spoilers, né, nós não vamos dar spoilers da série, até porque tá começando agora a quarta temporada. Já começou um episódio importante, até surpreendente pra gente. Muito legal o primeiro episódio. O primeiro episódio estreou no último dia do ano, já 31, e ele se chamava The Six Thatchers, que era referente a Margaret Thatcher. Aí teremos agora, acho que no dia 8, o segundo episódio, e vai se chamar The Lion Detective. E uma coisa que me deixou intrigado é o terceiro episódio dessa quarta temporada. Porque o episódio da quarta, esse último episódio, ele vai se chamar The Final Problem. E o The Final Problem, ele, nos contos, existe um conto com esse título, que é onde morre o Sherlock e o seu inimigo, o Moriarty. Os dois morrem. E só que eles já falaram que a série não vai acabar, que vai continuar. Então, ele morrer, seria... ele morrer e voltar, ou não morrer. Só que isso já aconteceu no final da segunda temporada. É, eu ia falar agora, será que eu posso dar esse spoiler? Porque ele já, supostamente, morreu, né, Sherlock? É, eu acho que as pessoas, as pessoas que ainda não assistiram, só de saber que existe uma quarta temporada, sabe que ele morreu, não vai ter essa surpresa. A surpresa é o como foi criado e a gente não vai entregar isso aqui. Mas se fizesse isso, seria uma repetição de algo que aconteceu, eu não sei. É, pelo que eu pesquisei, assim, essa quarta temporada, eles vão desenvolver em cima do que gerou agora um conflito entre os parceiros, né, o Watson e o Holmes, o Sherlock. Eles vão trabalhar em cima disso, desse conflito entre os dois, a questão do Sherlock se sentir culpado, né, da situação que foi, que aconteceu no primeiro episódio. E aí, esse desenvolver da morte, eu já não vi nada sobre, assim, irmão. Não, não, eu também não vi nada sobre o episódio, eu estou especulando o que acontece no conto, que tem esse mesmo nome, The Final Problem, que é isso que acontece. Mas isso já aconteceu, parecido com isso, no último episódio da segunda temporada. Então, eu não sei se vai mudar a história, se não vai ser nada disso, só o nome que coincidiu, ou se eles vão fazer isso igual, mais ou menos parecido com o da segunda e ele voltar depois de alguma maneira, ou se vai morrer mesmo e acabar a série aí na quarta temporada, né, tá, na expectativa pra descobrir isso. Ah, mas, resumindo assim, é uma série super recomendável, ela é boa pra assistir porque não é aquela série extensa com vários episódios, você consegue no final de semana assistir, sei lá, se você quiser todas as temporadas, você consegue assistir. E é uma história muito bem produzida, muito bacana, muito legal, assim, é muito divertido até, porque a interpretação dele como Sherlock, ele é bem... É, ele tem aquele tom, ele é engraçado como um housing, né, aquela ironia, aquele sarcasmo, isso deixa graça. É engraçado. Aliás, é esse tipo de comédia que eu gosto, eu não gosto daquelas comedinhas pastelão de seriado de comédia, essas... esse sarcasmo é que me pega, assim, que eu acho graça. É, exato, é sarcasmo, assim, é bem bacana, é... Enfim, a série é muito indicada, se você não assistiu, assista, não vai se arrepender, te dou a minha palavra, se você também não bebeu essa cerveja, beba, que você também não vai se arrepender, te dou a minha palavra. Não, nunca tive tão empolgada com uma cerveja, as outras que a gente já apresentou aqui são também muito boas, mas essa aqui pra mim eu vou ter que deixar gravada de uma maneira especial. Bom, enfim, vamos dar uma notinha pra Sherlock até agora? Sim. Vamos dar uma nota pra série, né, independente da quarta temporada, que a gente vai saber como vai acabar, se ela vai sustentar a nossa nota, mas até agora, quantas tampinhas você dá pra Sherlock? Quantas tampinhas? Ah, com certeza cinco. Eu não consigo pensar em nenhum meio a menos, nenhuma tampinha a menos, porque pra mim não é perfeita. A série, pra mim, leva cinco tampinhas. Eu não dou cinco tampinhas, Amar. Eu, assim, só consigo dar cinco tampinhas pra séries realmente em primeiro lugar pra mim, que não é Sherlock, embora Sherlock esteja bem próximo, e depois que acaba, eu tenho esse trauma com o final de série. Mas eu vou dar aí quatro tampinhas pra Sherlock, porque é muito boa. Não, deixa esse meio pra mais pra frente. Quatro tampinhas por enquanto, e também porque eu tenho uma queda muito grande pelo inglês britânico, né? Eu gosto muito de assistir séries assim. Então é isso aí, tá dada a nossa indicação de cerveja de série. Se você gostou, se você assiste Sherlock, se você tem vontade de provar ou já provou essa cerveja, conta pra gente o que você acha. Escreve aí embaixo, curte o canal, assina o canal. É tudo de graça. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Beijo pra acabar. Beijo. Olá, eu sou o Luciano. Eu perguntei, lembra? Eu tava me olhando ali. Primeiramente, um feliz 2007 para todos vocês. 2007. 2007 já passou mais tempo. E aí, gente, boss. Bye.